Item 16, sugestão 28, 2017, não terminativo, criminalizar a homofobia para a punição de pessoas que atacam outras pessoas por serem LGBT. Autoria, Programa e Cidadania, Relatoria, Senadora Regina Souza, concedo a palavra a Senadora Regina Souza para a leitura do relatório. Primeiro, fazer alusão ao e-Cidadania, quer dizer, o pessoal, a população descobriu o e-Cidadania, a gente não costumava ter tantas sugestões como estão aparecendo agora, algumas bem estapafúdias, mas a gente tem a obrigação de apreciar porque ela chegou. E é um canal que a população está vendo para participar. Então, essa é mais uma sugestão. Da Comissão de Direitos Humanos e Legendação Participativa, sobre sugestão 28, 2017, do Programa e Cidadania, que pretende criminalizar a homofobia para a punição de pessoas que atacam outras pessoas por serem LGBT. Não vou ler todo o relatório, até para a gente ganhar tempo, porque ele está bem grande, mas achei interessante porque o tema é pertinente dentro da questão da discriminação. Eu acho que é crime, eu acho que tem que, assim como nós fizemos com feminicídio, tem que aprofundar as penalidades, tem que incluir como crimes diferenciados, que é para inibir as pessoas a praticarem. Então, eu vou ler só o projeto ao qual ele foi transformado, ler o meu voto, como sempre é uma sugestão. Então, ela nasce aqui, mas vai tramitar. Em face do exposto, o voto é pela aprovação da SUG 28, de 2017, na forma do seguinte projeto de lei do Senado, para que passe a tramitar como proposição da CDH. altera a lei, projeto de lei do Senado, de 2017, altera a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 89 e o Decreto-Lei nº 2.848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para punir a discriminação ou preconceito de origem, condições de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. O Congresso Nacional decreta a emenda da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 89, passa a vigorar com a seguinte redação, que é a que eu já li aqui no caput. E o artigo 2º, a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 89, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 1º, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, coetnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. O artigo 8º, impedir o acesso ou reclusar atendimento em restaurantes, bares ou locais semelhantes abertos ao público. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. O parágrafo único, incide nas mesmas penas, aquele que impediu ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados, aberta ao público de pessoas com a característica prevista no artigo 1º desta lei, sendo estas expressões e manifestações permitidas de mais pessoas. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, coetnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 3º, o parágrafo terceiro do artigo 140 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes... Parágrafo 3º, gente. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, coetnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Artigo 4º, a excelência em vigor na data de sua publicação. Como foi só tratando da questão das penalidades e incluindo as expressões. Esse é o relator. Podemos discutir? Em discussão, Matéria. Em discussão. Eu acredito que esse projeto, estou achando bastante importante, porque o tema tinha meio ficado de lado, e é interessante que o I Cidadania tenha recuperado o tema. Eu acredito que é um tema extremamente importante e que está colocado de uma forma interessante, criminalizar a homofobia para a punição de pessoas que atacam outras pessoas por serem LGBT, e há tempo que o Congresso está para se posicionar sobre isso. Eu voto favorável e quero pedir à Presidente, caso esse projeto seja aprovado aqui na CDH, ele vai para a mesa e aqui a tramitação talvez comece pela CDH. Eu gostaria de pedir a relatoria desse projeto. Obrigada, senadora Márcia. Certamente a senhora é uma pessoa bastante identificada com esse tema que debate há muitos anos, certamente a relatoria terá preferência para a senhora. Eu gostaria de pedir vista, senhora Presidente. Mas o senador Medeiros está pedindo vista do projeto. Vista concedida. Desculpa, o projeto é meu. Errei tudo. Você pediu vista, está pedindo vista. Começa tudo de novo. Vista acatada. Eu pedi de vista acatada. Vista coletiva, né? Vista coletiva, senadora Márcia. Vista coletiva, senadora Márcia. Nós vamos direto ao voto, já que a senadora já leu o relator e ela abre mão da fala. Nós estamos correndo contra o relógio. Deixar o título. Sugestão nº 28 de 2017, não terminativo, criminaliza a homofobia para o princípio de pessoas que atacam outras pessoas que possuem LGBT. Todos estão cientes já do relatório. Coloque em votação o relatório, favorável à sugestão, na forma do projeto de lei do Senado que apresenta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a construir o parecer da CDH favorável na sugestão, na forma do projeto de lei da senadora Regina, que passa a tramitar com a autoria da CDH. Pronto, senador. Pronto, senador.